Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou abrir 30 Orbs Fliperamas e Prêmios Fliperamas que eu também consegui. Antes de eu parar com o canal eu tinha um quadro onde eu abria, né, Orbs que vinham dos eventos e vocês curtiam bastante, então eu decidi, agora que eu estou voltando com o canal, trazer de volta aí esse quadro, beleza? Eu ainda vou fazer junção de skins nesse vídeo, pegar alguns fragmentos que eu já tenho repetidos e juntar pra pegar algumas skins. Deixa nos comentários aí já qual skin você acha que vai ser a mais legal, que eu tirei e tudo mais. Não se esquece, claro, sempre de se inscrever aqui no canal, que o canal voltou com tudo e compartilha o vídeo com seus amigos pra ver se eu tive sorte ou se eu tive azar, beleza? Antes da gente começar o vídeo, claro, só lembrando pra vocês que a minha parceira, a Nickets, também tá fazendo um vídeo abrindo as Orbs, eu vou deixar na descrição o link do vídeo dela, ela gastou 200 reais em Orbs, então se você quiser ver se ela foi bem ou não foi, vai lá no vídeo dela e assiste, porque ela pode te dar uma skin. Então, lê lá o vídeo dela, assiste até o final, porque você pode ganhar uma das skins que ela pegou, beleza? Outra coisa, galera, eu tô com esse microfone, ele é novo, quando eu gravei o vídeo das Orbs, eu estava com outro microfone, que a qualidade é um pouquinho inferior, então por isso vai ficar diferente a voz que vocês estão ouvindo agora, da voz que vocês vão ver no vídeo, beleza? Os próximos vídeos já vão melhorar, porque vão ser todos com esse microfone maravilhoso aqui, fechou? Vamos lá então, galera, sem mais enrolações, já estou aqui com o jogo aberto. É, eu tô com bastante RP, então não reparem, tá bom? Porque eu ganho 3 mil de RP todo mês da Riot, como eu não gasto em nada, vai acumulando, beleza? Como você trabalha pra Riot, você ganha esses 3 mil de RP, então eu ganho também, mereço, né? Faço trabalho ali e tudo mais, eles dão esses 3 mil de RP, então eu tenho RP acumulado pra vida inteira, beleza? Mas eu gastei em algumas Orbs e vou abrir pra vocês. Eu tenho 29 Orbs fliperamas, tenho uma Orbs de Honra, nível 4, e tenho o prêmio fliperama também para abrir. Vamos começar com a Orbs, né? De Honra, que é uma Orbs, beleza? Duas chavinhas, 200 essências azuis, que Orbs horrorosa, viu? Muito obrigado, Orbeito Gomes. Vamos agora abrir uma Orbs fliperama. Vamos lá, dá pra abrir 10 de uma vez, mas eu não vou abrir 10 de uma vez. A gente vai de uma em uma pra ver o que a gente tira. Abrindo a Orbs, opa! Nocturne Assombroso, fragmento de skin legado. Olha, é uma skin muito boa, uma skin legado, né? É bacana, vamos adicionar os espólios. Abrir mais uma, vamos lá. SKT Nami, eu acho que eu já tenho essa skin da SKT, mas é mais uma skin legado. Por enquanto eu tô gostando das Orbs. Por enquanto as Orbs estão me dando sorte. Fizz Esquadrão Ômega, é uma skin épica do Fizz, bonita. Alguém joga de Fizz? Muita gente deve jogar de Fizz, né? É bem divertido de jogar. Adicionar os espólios aí também. Bora abrir mais uma. Se vir Tempestade da Neve, essa eu já tenho. Skin legado, devo juntar, né? Três skins que eu já tenho pra se transformar em outra skin. Vou fazer isso nesse vídeo ainda, então fica por aí. Muito boa também essa skin da Sevir. Próxima, Shogá Terror Noturno. Skin legado também. E gema! Nice! Tô quase com 10 gemas. Precisava de gema, valeu. Rito Gomes, com as gemas aqui dá pra pegar umas skins dessas Hextech, né? Exclusivas. Bem bacana. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais uma. Opa! Mais um prêmio fliperama. Aí, God. Aí, a Riot tá jogando comigo. Tamo junto, Rito Gomes. Catarina, Reino dos Combatentes. Eu acho que eu já tenho essa skin também. A gente adiciona os espólios. Mais uma orbzinha, então. Riot Graves! Uou! Eu vi o Riot Graves. Eu acho que eu já tenho também o Riot Graves. Não sei agora. Próxima. Próximo fragmento. Trindamere, Espada Demoníaca. Skin lendária! Holy moly! Ótima skin do Trindamere. É muito bonito essa skin do Trindamere. Os main Trindamere piram. Caitlyn, Caçadora de Cabeças. Essa eu tenho. Eu tenho todas as skins da Caitlyn. Caitlyn e a Caitlyn. Caitlyn, melhor campeã do jogo. Não é disparado. Veigar, super vilão. Skin bem bonita. Mais uma skin normal do Veigar. Não foi tão boa essa orb. Leona Eclipse. Meu Deus! Essa skin da Leona é fantástica! Valeu, Rito! Vamos pra mais uma? Mais uma orb. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cartos da Liberdade. Cartos, né? Que ele é a estátua da liberdade aí. Skin normal também. Essa skin tá habilitada pra comprar. Projeto Ash! Top! Mais uma skin lendária. Eu tô gostando dessas orbs de fliperama. Tá indo bastante skin lendária, né? Bacana. Essas orbs de fliperama estão legais. Por enquanto tá valendo a pena. Ainda faltam 17 orbs, hein? Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar aquele like. E compartilhar esse vídeo. Bora que bora! Oh! Meu Deus! Mais um prêmio fliperama. Zerf, máquina de combate. Fragmento de skin normal. E gema. Eu peguei mais uma gema. Tô com nove. Tô com nove. Que dancinha foi essa, tixinha? Dancinha horrorosa. Nove gemas. O que eu pego, clã? Qual skin exclusiva será que eu pego? Malzahar, Recarim, N, Malistar, Op, Cogmao, Vênia. Tá vendo? É legal, hein? Bom, depois eu penso nisso. Bora que bora que temos mais 15 orbs pra gente abrir. Mais uma, então. Samsung Jarvan. Skin épica. Samsung Jarvan é uma linda skin aí do Jarvan. Campeão do mundo pela Samsung. Nunu e Willem Zumbi. Nossa, é a skin do Halloween. Conteúdo legado. Que top. Skin épica. Legacy. Mais uma pra coleção. Essas cápsulas tão me dando sorte, hein? Caramba. Gostei bastante dessa orbs. Singlet Surfista. Beleza. Uma skin normal do Singlet Surfista. Não tem muito segredo aí pro Singlet. Dá pra comprar na loja. Sona Gukin. Aí a Sona... É chinesa? Deve ser, né? Se eu estiver falando se não for chinesa, vocês me corrijam aí nos comentários. Mas acho que é. Uma skin chinesa da Sona. Mas essa, se eu não me engano, eu também consigo comprar, né? Na normal, ali na... Na loja. Ahn... Pop Irulito. Ó aí. Skin da Camilota. Da Popilota. Fragmento de skin lendário. Lendário não. Legacy, né? Na lendário. Adicionar não é uma das skins que eu mais gosto da Pop. A Pop tem umas skins da hora. Abre mais uma. Le Blanc Corvinata. Que ela é do Corvinal, do Harry Potter. Tá aí, então. E mais uma skin legada. Essa skin da Le Blanc. Que é, mano... Show de bolas. Bora pra mais uma, então. Depois dessa Le Blanc. Nós temos agora... Zed Dizimador de Galáxias. Skin lendária do Zed. Meu amigo. Obrigado. Eu nem jogo de Zed, Riot. Mas assim... Valeu, né? Se você quer... Nesse RNG de Orbs aí, me dá o Zed. Uma skin lendária. Top. Vamos adicionar o spoiler. Temos mais oito. Mais oito. E você se inscreve aí no canal. Que se você se inscrever, você vai ter sorte. Você também vai tirar umas Orbs boas. Se você tiver inscrito no canal. Deixa eu abrir a próxima aqui. Akali sinistra. Sinistra essa skin, hein? Mais uma skin Legacy. Cara, eu nem sabia que a Akali tinha essa skin. Akali sinistra. Caraca, que skin bonita, velho. Teu duas. Eu já tinha essa skin aqui. Cara, que skin bonita. Eu nem sabia que essa skin existia, velho. Mais uma próxima. Pra você ver como eu não vejo os spoilers de skin que eu tenho, né? Show. Shen, Mestre Samurai. Skin padrão, né? Normalzinha aí do Shen. Próxima. Faltou um seis, clã. Faltou um seis. Vamos devagar. Vamos devagar. Queen Corsaria. Fragmento de skin. Uma skin normal da Queen também. Bem bonita. Faltou um cinco. Vamos pro prêmio Fliperama? Vamos pro prêmio antes? Vamos abrir um prêmio? O que vem no prêmio Fliperama? Não tenho a mínima ideia. Abra pra revelar três fragmentos de skin legado. Garantido uma skin de 975 ou mais. E 1520 essências laranjas. Exceto em skins míticas e limitadas. Hum, bacana, hein? Vamos lá, então. Bonito pacotão, né? Bora abrir. Pequeno Capetimo. Mano, essa skin do time é maravilhosa. Skin épica. Vi ou vai. Reino dos Combatentes. Skin épica também. Muito legal. Skin legado. Karma tradicional. Eu tenho essa karma. Quem tinha a karma tradicional, né? Ganhou essa skin da karma. A karma antiga após rework. Eu tenho essa skin também. E 1520 essência laranja. Top esse... Não, meu. É legal esse prêmio, hein, velho? Esse prêmio Fliperama é bacana. Se pá, vou comprar mais alguns aí na loja. Acho que não dá pra comprar só prêmio Fliperama. Abri mais um. Teu três, né? Eu tô ostentando, assim, isso. Aê, desculpa. Aê. Eu tô ostentando. Prêmio Fliperama. Ah, Riot Grimbs eu acabei de tirar. Agora eu tenho dois. Cork caranga envenenada. Meu, esse Cork é muito legal com essa skin Legacy. E Samsung Hakan. Eu já tenho Samsung Hakan. Mas é uma skin muito bonita também. E, claro, as 1520 essências laranjas. Vou deixar o prêmio Fliperama por final pra gente abrir. E depois, galera, ainda nesse vídeo eu vou pegar as skins que eu já tenho. Aquelas que já estão ativadas na minha conta. E vou juntar três e transformar numa skin permanente. Vamos ver o que que vem. Abrir mais uma orb. Morgana, Mestre das Lâminas. É, uma skin normal da Morgana. Eu gosto daquela da Morgana que ela tá cozinhando lá. Os biscoitos. Acho muito legal. Eu não lembro o nome. É Morgana Mestre Cozinheira. Sei lá. Mestre Cuca. Yasu Oticeia. Opa, skin épica do Yasu. Bem bonita. Do evento da Oticeia. Inclusive um dos eventos mais legais que a Riot já fez. O evento da Oticeia. Adicionar aí os espólios. Vamos abrir mais um. Rengar Caçador Noturno. Ah, skin normal do Rengar. Não sou muito fã das skins do Rengar, pra ser bem sincero aí. Main Rengars que me desculpem. E faltam duas orbs. Vamos lá. Orbs de número 2, abrindo. Cassiopeia Sereia. Ah, skin padrão da Cassiopeia também. E essa última orbs, eu tenho certeza que vai vir uma skin sensacional. Vamos lá. Vamos lá. Rufem os tambores. Broluff. Tá bom. Não era o que eu esperava, mas é uma skin lendária. Funcionou a zika que eu fiz aí, né? Veio um Broluff. Legal. Vou adicionar os spoilers. E falta agora o último prêmio Fliperama. Vamos lá, prêmio, por favor. Me dá uma skin que eu ame de campeão Que eu jogo, principalmente de AD Carry Opa, pedi de AD Carry O que que veio? Se vir, mas eu já tenho essa Se vir Catarina, água de centina Essa Catarina é muito legal Bacana Samsung Jarvan, mais um, já tirei dois Samsung Jarvan aqui, né, nesse vídeo E claro, as essências laranjas Vamos ver então as skins que eu já tenho As skins que eu já tenho, aparecem Aqui em cima não tá ativável, tá vendo? Vai aparecer já obtido, então vamos lá Todas que tiverem já obtido Eu vou transformar em, ó Já obtido, Azir e Reino dos Combatentes Eu já tenho essa skin, então, trocar em skin permanente Vamos juntar três aí Caitlyn, Caçadoras de Cabeça, já obtido A gente junta, essa mesmo, Karma tradicional Pronto, juntei o Azir e Reino dos Combatentes A Caitlyn e a Karma E vai me dar um Zerf, quer ver? Tenho certeza que vai dar um Zerf Certeza Não, me deu um Kogmal Máquina de Combate Skin épica, show, essa skin é bonita Habilitando ela permanente também Na minha conta Vamos ver se eu tenho mais skins, Clã Vamos lá Se eu tenho mais três pra trocar Se eu tiver, top, mano E assim, várias skins padrões Assim, eu não tenho Essa skin da Leona Eu acho que eu vou transformar ela em permanente, cara Leona Eclipse Lunar É uma skin lendária Custa 1.000, eu vou transformar ela em permanente Eu vou habilitar Vou gastar 1.500 pra transformar Meu, é a Leona Eclipse Lunar Essa skin é fantástica, velho Não, tem que ter, né Tem que ter Uma skin dessa Eu não transformar ela em lendária É Hollyplay Vocês podem me bater Ativar, ó Nidalee desafiante Já obtido Vamos trocar Nunu e William pro Zumbi já obtido Cara, só que eu tenho duas Queens Eu tenho duas, ó Graves, eu já tenho Graves A gente vai fazer com Graves, então É engraçado, né As skins que eu já tenho duas Eu posso Transformar Porque eu vou fazer o que com dois fragmentos? Morgana Noiva Fantasma Bonita, mas Não era o que eu queria Não era o que eu esperava Ó, duas Queens Ah, tá aqui Graves, já obtido Trocar em skin permanente Aleatória Vamos ver se tem mais aqui Que eu já tenho Tudo bem que eu posso desencantar, né E pegar essência laranja Mas eu não quero desencantar E pegar essência laranja Eu quero transformar em skins Ó, Sevir Já tem as duas Vou colocar as duas Duas Sevir e um Graves Vamos ver o que me dá aí de bom Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deu um baú Hextech Uma chave Hextech Sende essência laranja E uma Irelia viadora Não, pô Foi muito boa essa troca Três skins que eu já tinha, né Por tudo isso Vamos lá Nami Eu já tenho Deixei passar alguma Ó, vai Reino dos Combatentes Eu já tenho Eu vou escolher alguma Que eu tenho duas Que não seja tão cara assim Ó, esse aqui Se desencantar É 100 de essência laranja Vou pegar uma Kali aqui Que não custa tanta essência Vou juntar Uma Kali Com uma Nami Com uma Vai E vou ganhar O que que eu vou ganhar? Pupupupupupupupupupu 100 de essência laranja Uh! Não, vamos lá O que que eu vou ganhar? Amumu Faraó Uma skin legado Legal, bacana Skin permanente do Amumu Faraó Fechou, galera Ah, tem esse baúzinho aqui Vamos aproveitar, né E vamos abrir esse baúzinho Pá Veio que ele vem Veio outro baú Veio uma Irelha Ninja Meu Deus Um baúzinho Veio uma Irelha Ninja Veio uma chave Hextech E uma Gema Veio uma Gema Outro baú Vamos abrir esse outro baú Pá Outro baú Que isso? Sentinela Punhos Divinos Chave Hextech E essência laranja Meu Deus São os baús eternos Mais um baú Meu Deus Ah, achei que era outro baú Não, veio uma Azaia Eu vou desencantar essa Azaia Já tenho todos campeões, né E aí, galera O que eu troco com essas gemas aqui, velho Eu vou pensar Deixa nos comentários O que eu pego com essas gemas, beleza E aí, em live no Facebook FB.GG.2 Eu pego E no próximo vídeo Eu mostro o que eu peguei pra vocês Mas deixa nos comentários Comentário que tiver mais like Da skin Eu vou pegar esse skin, beleza É isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí De mais Orbs Sendo abertas aqui no canal Dessa vez as Orbs Fliperamas Com prêmio Fliperamas Aproveite e corra na loja Se você quiser comprar essas Orbs Pra tentar a sua chance Você viu que veio skin legal Veio da Leona Veio do Trindamere Skin épicas aí Lendárias, no caso Que são bem bonitas E caras no jogo Beleza? Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Tudo aquilo que os youtubers Sempre pedem Compartilhem Avisa os amigos Olha o Tichinha Voltou com o canal Voltou com o Verso 5 Voltou com o TFT Abrindo Orbs Vídeo de Top 5 Que eu fiz Se você não viu ainda O vídeo de Top 5 Que saiu ontem Vá ver o vídeo de Top 5 Que tá muito divertido Mostrando aí os 5 jogos Mais longos Do cenário competitivo Beleza? Obrigado novamente Valeu E a gente se vê No próximo vídeo, galera Fui! Beep